Olá! Para quem não me conhece, eu sou Kátia Garrido e estou aqui toda semana batendo aquele papo gostoso sobre moda com você. Sabe aquele dia que você sai para uma reunião de negócios, sai para trabalhar, mas depois você quer dar aquela esticadinha com o seu marido, com as crianças, pegar um cineminha, jantar ou simplesmente passear e você não quer voltar em casa para trocar de roupa? Gente, dá para sair com a roupa do trabalho e ficar muito mais confortável e ficar naquele look família. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode dar aquela transformada no visual sem ter que levar na bolsa alguma peça para trocar ou sem ter que sair com o salto alto incomodando porque você não quer ir para casa trocar de roupa, trocar de sapato. Sabe aquela semana que você conta os dias para chegar a sexta-feira e sair com as amigas? Então, sextou! Vem comigo! Vamos transformar esse look! Vou começar pelo basicão, pelo meu look. Camisa branca, calça em alfaiataria, blazer e escarpão. Vamos transformar esse look para a gente poder sair na nossa sexta-feira. A primeira coisa que você tem que fazer é trocar os sapatos, porque escarpão é muito bom, é muito elegante, mas num passeio em família não rola muito, né? A gente quer ficar mais à vontade, ter mais mobilidade, andar mais rápido e às vezes um salto fica meio incômodo. Então, a gente vai trocar esse escarpão por um tênis. A mágica já está acontecendo. Ok, já saímos da reunião, então vamos tirar também o blazer. Camisa branca, você pode abrir um pouco mais os botões, levantar as mangas e estamos quase lá! Agora sim, vem o truque para você deixar este look mais esportivo. E o truque está na barra da calça. Gente, depois que eu aprendi esse truque, eu levei ele para a minha vida! Você só vai precisar fazer uma dobra. Você dobra aqui a largura da calça, depois você faz uma dobrinha para cima e faz mais uma dobrinha. Assim, ela não vai desfazer. E pronto! Estamos com um look totalmente diferente. Vamos comparar os dois looks. Viu a diferença? Entendeu como dá para sair do ambiente de trabalho e já emendar numa sexta-feira? Gente, isso é liberdade! E esse truque do ajuste da calça, hum, guarde ele para sempre! Que eu vou te dizer, eu transformei muito o meu visual usando esse truque. Ah, tem mais um truquezinho que eu vou ensinar você com a mesma roupa. Troca o tênis por um tamanquinho. Porque a gente também gosta de ficar no estilo. Então, coloca um tamanquinho, um salto não tão alto, abre essa camisa branca, uma boa lingerie por baixo, os colarezinhos no pescoço. Se você é tímida e não quer deixar a camisa aberta, é muito simples. Pegue as pontas da camisa e coloque descompromissadamente para dentro das calças. Olha só que visual mais cool, mais despojado. Estão vendo só? Três visuais com um look só. Eu amo esses truques de moda. Tem mais! Se você não é daquelas pessoas que gostam de ficar levantando a manga da camisa, porque eu sei, a gente vai se movimentando, vai falando, mexendo as mãos e a manga desce. Use dois elastiquinhos de silicone. É só colocar em cima da camisa. Não esquece de ajeitar a manguinha para que o elástico não apareça. E pronto! Manguinhas no lugar! Gente, não é demais? Esses são os truques que eu realmente uso no meu dia a dia. Essa diferença faz a diferença. Abusem desses truques. E aí, gostaram dos truques? Então, coloquem em prática. Quero ver vocês praticando muito. Tudo que a gente falou aqui durante essa temporada. Beijos! Espero vocês no próximo episódio.